Voltamos e em Presidente Prudente, a concessionária de energia está fazendo uma operação de combate aos gatos em lojas comerciais. Foram encontradas mais de 25 irregularidades. Voltamos a falar ao vivo então com o repórter Rubens Nakato. Nakato, como são então? Conta pra gente essas fraudes. Pois é, André, e o pessoal costumam fazer aqueles gatos de energia, né? O desvio de energia elétrica, o pessoal acaba fazendo essas alterações e acaba prejudicando, né, pra concessionária de energia elétrica e pra todo mundo de uma maneira geral, não é verdade? Agora você falou em número de 20 aí, esse número continua crescendo, viu? O pessoal continua fazendo as fiscalizações e tá aumentando. Pra falar mais sobre isso, eu tô aqui com o Felipe, que é especialista nessa área da companhia de energia. Felipe, como é que é feito basicamente então esse trabalho? Bom dia. Bom dia. A Energiza, ela realiza diariamente fiscalizações em unidades consumidoras, né? E com o intuito de averiguar se o padrão onde está o medidor, ele tá com as condições adequadas de segurança e se o medidor também está faturando corretamente a energia consumida, né? Essa semana em específico, estamos atuando em presente prudente, em unidades consumidoras da classe comercial, né? Então o nosso foco é apenas comercial essa semana. E ao longo da semana, né, já recuperamos aí, identificamos 34 irregularidades, das quais ele gerou um montante de 550 mil kWh, né, que vamos recuperar. E aí um montante aproximadamente de 400 mil reais a serem recuperados, né? Inclusive, você tava me dizendo, o suficiente pra abastecer, né, pelo kWh aí, suficiente pra abastecer mais de 2 mil casos. Exatamente. Esse valor aí pode chegar até em torno de 3 mil residências durante o período de um mês. Agora, é importante que as pessoas saibam disso, porque essas fiscalizações, como você disse, são realizadas rotineiramente como maneira de segurança, prevenção também que isso aconteça, né? É, com certeza, né? O nosso primeiro foco, com certeza, sempre segurança. O gato, ele fica numa condição que não é adequada, não tá nas normas da concessionária, Então, ele pode causar riscos, acidentes, um choque elétrico, por exemplo, ou, no caso mais extremo, até um incêndio na propriedade, né? Então, a gente, por isso, a gente pede muito, né, conta com a colaboração até da população, em termos de denúncias, né? É um dos principais, assim, direcionadores do nosso serviço, né? E a gente pede através dos nossos canais, aí, redes sociais, site, agência de atendimento e o 0800, né, o nosso 0800 7010 326. A gente conta muito, né, com a colaboração das denúncias, a denúncia, com certeza, ela vai ficar anônima, né? Então, é muito importante pra gente. Tá certo, Felipe. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Olha, essa questão aí de gato, né, desvio de energia elétrica, pode configurar até crime, viu? Então, tem que tomar cuidado, essa fiscalização feita aí pela Companhia de Energia Elétrica, identificando, né, essas irregularidades aqui em Presidente Prudente. Andréia. É isso mesmo, Nakato. Tem mesmo que punir, porque, afinal, além dos riscos, né, que oferece, isso aí que foram falados, aí citados, tem o desperdício de energia e de dinheiro, né? Obrigada, Nakato.